Música Uma comitiva da província chinesa de Xanxi visitou a Assembleia Legislativa na tarde desta quinta-feira, dia 4 de julho. O presidente do parlamento, deputado Mauro de Nadal, recebeu o grupo, formado por integrantes de empresas e do Congresso Popular de Xanxi, que é localizada na região central da China. Tem 34 milhões de habitantes e economia diversificada, voltada principalmente ao desenvolvimento de tecnologia e exploração de recursos naturais. O encontro foi no gabinete da presidência. Também participaram representantes do governo do Estado e de entidades ligadas ao comércio exterior. A reunião incluiu apresentações de Santa Catarina e Xanxi sobre os potenciais das duas regiões, troca de presentes e uma conversa sobre a possibilidade de futuros convênios. O vice-diretor do Comitê Permanente do Congresso Popular da província de Xanxi destacou que em 2024, Brasil e China comemoram 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países e que desde 2015, Xanxi e Santa Catarina, vem mantendo o intercâmbio após a assinatura de um memorando de cooperação mútua. A expectativa é que esta visita possa ampliar a parceria entre as duas regiões e impulsionar o comércio bilateral. A política da China é ficar de portas abertas para cooperações exteriores, afirmou o dirigente do Congresso Popular. A nossa visita aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina pode ser o início de uma maior colaboração. Nós gostaríamos de reforçar nossa cooperação com o Brasil em muitas áreas, especialmente no setor de mineração, energia e proteção ambiental. Os países que buscam o desenvolvimento, e o Estado de Santa Catarina está neste foco também, ele procura fazer essas aberturas para conhecimento, para cooperação e para aproximação de bons e grandes negócios. Então a vinda dos chineses aqui para Santa Catarina consolida um termo de cooperação que já está em andamento, mas aproxima cada vez mais os laços comerciais e de prestação de serviços entre Santa Catarina e China. Santa Catarina foi o primeiro destino da comitiva chinesa no Brasil. Além do parlamento catarinense, a delegação esteve também na Federação das Indústrias. Depois das duas visitas, o grupo seguiu para São Paulo. A China é o segundo principal destino das exportações catarinenses. No ano passado, o Estado vendeu mais de um bilhão e meio de dólares para o país asiático. Entre as empresas representadas na delegação estão grandes produtores de aço, de equipamentos pesados e de construção e infraestrutura. Todas com mais de 10 mil funcionários e faturamento anual que varia de 3 a 10 bilhões de dólares. O presidente da InvestSC, Renato Lacerda, que trabalha para atrair novos investimentos ao Estado, está otimista com a possibilidade de ampliação desta relação comercial com o Xanxi. Já recebemos aqui alguns representantes da província para intercâmbio e troca de experiências. O que nós podemos fazer agora é estreitar um pouco mais esses laços e conhecer o que eles já têm desenvolvimento lá na área de energias renováveis principalmente e toda essa parte de infraestrutura com as empresas que estiveram aqui se apresentando em equipamentos pesados para infraestrutura, para obras pesadas de rodovias, operação de aeroporto e também para ferrovias. O que nós podemos fazer agora é o que nós podemos fazer agora é o que nós podemos fazer agora.